Te procurei Que até o amor tem sua lucidez Mas não esqueça que passa a tristeza e passa a alegria Que passa a idade e a fantasia E fica aqui o que se construiu Mas não esqueça que passa a tristeza e passa a alegria Que passa a idade e a fantasia E fica aqui o que se construiu Ponto final Você não precisa de mais companhia Te basta você e sua boemia Noitadas de samba e muito carnaval Eu vou seguir Espero um dia poder encontrar um amor que prefira comigo estar Ao invés dos amigos de mesa de bar Mas não esqueça que passa a tristeza e passa a alegria Que passa a idade e a fantasia E fica aqui o que se construiu Mas não esqueça que passa a tristeza e passa a alegria Que passa a idade e a fantasia E fica aqui o que se construiu Ponto final